Vou só passar aqui Salve Fala para gravar a Madvision Vezes e Crue Já vi como é que isso funciona Depois no fim Era faca, não sei Sim sim é, é faca Supostamente não é como Não, não Pronto, ok Aqui muita gente a ganhar achievements Só que não tinha E a ganhar alguns achievements Cada um ganha dois A ganhar um ganho Saca, pausito Querem empatear? Pronto Pronto, ahm Recordo-me só Querem com ou sem X-Rey Com 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 Em todo caso Acho que alguém voltou a crachar Depois Não somos só nós que estamos a crachar com o jogo, há mais gente a crachar. Vamos recordar que os mevis no primeiro mapa venceram por 16-2. Quando sai que tem que entrar a mesa, só fazer um pequeno spam. Tô, tê, 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 tê. Tô, tê, 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 tê. Tô, tê, 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 tê. Uh, tê, tê! O ultimo mapa é Inferno ou Premium? Eu acho que eles vetaram treino. Ah sim, ta certo. São só 5 mapas, era o que eu estava a pensar. Caso gostava de vir na série. Na segunda ronda, já estão em equipas algo interessantes que nós iremos querer acompanhar. Algumas por default? Sim, as principais equipas estão na segunda ronda para não chegar nem a primeira. Houve menos jogos que não decolheram, mas sim. É o teu caso ou o caso da tua equipa? Não, não. A minha equipa joga amanhã. Ok. Eles puderam falar com nós, se podíamos adiar, não nos importamos. Também estar a passar uma ronda sem jogar é um bocado de secante. Mas estava a dizer que as equipas principais, Kik, FM, Phantoms, existe uma outra mix com nomes muito interessantes. Só amigos. Só amigos. Que é mix com Kochi, Roman, Axan, Vasco e... Kiko. Kiko, exatamente. E Norx também. Ah, é Horcega. Só Norx. Sim, dá a ressar. Ficou. Não, não. Não, não, não. Hum. Portanto, há muitas equipas interessantes a jogar na segunda ronda e nós vamos querer acompanhar alguns jogos mesmo. Estamos a tentar também seguir, garantir algumas transmissões a nível da EMS de LoL, portanto para quem gosta de LoL, iremos tentar também acompanhar alguns jogos. Que um bocado dificulado de boost. E portanto o Zicroton entra a ver. E duas boas frags. Não consegui levar ninguém a sair lá 57 ainda. Caio maré aqui para o meio do BS, parte do VIN. Sabra também em costinhas. Aqui um bom retake. Não daria retake, eles entraram todos. Foi um bom ult, parte dos... Foi assim um bocado a ronda da mão, o Zicroton estava um bocado a perder. O Zicroton foi logo plantar, não se posicionaram. Não fizeram nem nada. O Zicroton meteram uma pressão muito boa. E ali o Cyber a fazer a Ecostinhas e a começar a matá-los também. Foi interessante. Vamos a ir aqui então para os MedVs. E as novas armas. Já uma shot de grande. Nenhum gosto de se ver. Está sendo interessante se ver. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser somente rush. Não vai ser somente rush. Aqui o Wazen com super shot. Super shotgun. Epá, é bom ver que é estranho estar a fazer o pessoal já com isto. Na sério, eu pessoalmente não estou minimamente desavituado. O Cyber a Lua 3 com ele. Não sou a famosa qualquer coisa que eu não sei o nome daquilo. Neste momento. E são duas shotguns, acho eu. Não. Há muitas armas que ninguém sabe. Os nomes e vai ser muito complicado. Em futuros streams dizer o nome das armas. O Zecro novamente ao apostar no B vão aqui rushar. Já estão na plataforma. Já levou eles. Aqui o Wazen não levar um. Tem que levar um também. Wazen não levar o segundo com ele. Wazen não levar um 3. O Gax, 3 Mopskis. O Hubski e o Johnny conseguiram eliminar a Wazer. Trigger, da parte dos Madvision. E agora, o jogo começa agora. Sim, já vamos usar Kappas, mas eles também já lidaram de fora tudo o que é shotguns e outras submachines. Continua a ser complicado dar aqui boost nas escadas. Porque, isto é um bocado por causa do block que o jogo tem. É muito enorme, basicamente. Não é um Molotov? Sim senhora, a usar equipar as escadas. Aqui uma smoke horrível para o Bin, não consegui ver nada ali. Normalmente vai fazer com que ele recule para o BS. Será que também está a gente... Um Kappa Psyche está a lançar. Lançar muito devagar. Onde se pode limpar-lo, está totalmente banco. Lançar muito devagar. A minha pena gerar com 2 AWs. Um no meio e um no A. E falta o Johnny sozinho contra 4. Mato o primeiro, e a moderna sum. 4-0. O Kadeff foi no primeiro jogo. 16-2. 10? Aqui hoje Eu tenho uma tendência de mapas, continua tudo igual Ou seja, muitas pessoas continuam a ser um mapa muito para o lado de ter Neste caso não está a ser Exato, mas acho que ela não está mesmo a ser Que eu vim a avançar no long, mas tem lá um Então eles jogam aqui com 3,5 Jogam muitos juntos, mais vigente Estou a fazer uma boa campanha Pelo menos até agora Sinal que já jogam isto juntos há algum tempo Ao menos parece Que andam as gás juntos há algum tempo Sim Parece que deixaram um ponto 6 para trás Aqui ocupam-nos a avançar as escadas Caíram uma smoke para ali Ele está recuando A recuarem A recuarem O pessoal está emflachado Gaks assim Os ricos estão todos a 100 Ixi, uma bala de segurada Agora se posicionarem direito Pararam ali porque ficaram completamente branquinhos. Repara que a posição das portas é diferente. Ou seja, se eles forem plantar, está fácil para quem tem que estar à porta. Exatamente. Aqui nova pressão para o quarto do meio abismo, lá está eles. Se reparar na câmera do Psy, é muito fácil para eles limpar o plant. Vou morrer agora porque se desviou da porta. E o Jon é um bocado mal. Mas era um pouco pouco à hora. Mas também tinha ali dois compreensível. Sim, mas eu não sei se ele estava um bocado flashado. Pelo menos eu percebi na câmera dele que podia entrar o Esqueroguinho. Mas ali os Mad Vision novamente a fazerem aquela pressão. Ao ponto de eles, do Zegro, terem que parar no meio do B.S. E não conseguirem fazer mais nada. Portanto eles deixaram o pessoal entrar. Ok, entraram, mas agora ficam mal bem que parados. Com o Round é nosso. Também acho muito interessante estas smokes. Não vejo ponta do jogo. Absolutamente nada. Isso é que é muito bom. Felizmente vai acabar aquela questão dos... Tinha das 6 bits e não sei o quê. Acho que este jogo nem tem a opção de 16 bits. Nem o Source acho que tinha. O Source tinha um pequeno truque para conseguir ver entre os smokes. É um... Direct x level. Mas acho que aqui também tem isso. Aqui estas smokes não vejo ponta do Gordon. Portanto... E acho bem. Sabem se as smokes não pode ser também fossem pretas. Aqui o... Segue aqui avançar nas escadas. E a matar o Johnny. Segue aqui. Do lado aqui um bocado para o segundo. E o Pondes a matar. Mas já aposta. A primeira Ronda é o Pondes. Será? Vamos ver como é que... Como é que eles saem aqui. Toma a origina aqui um bocado. Lentes. O Gax aqui a falhar dois tiros. Aquela posição ali do... Do Pondes. Do Pondes é muito boa. Ao de ao lado daquele... Ao de ao lado daquela esquina, não é? Sim. Uma pessoa muito boa. Quem está ali a frente a defender as escadas... Quem tiver é boa. Já não existe... Já não existe na linha de 1.6 linha de sol. Que é em cima lá de um barril. Aquilo de se esconder um bocado... Lá atrás e deixar as escadas passarem. Mas esse spot era mais... Era mais... Era mais visto. Ali onde o Pondes estava. Que é naquela posição. Que tu não vês quase nada mesmo. Portanto é um bom spot para defender as escadas. Uma decoy aqui dos... Dos testores de menino. Que os Mad Visions avançarem nas escadas. A arriscarem. Situação... 3 para 2. A favor dos Mad Visions. Eles a irem longo. Ambos. Vê o que é que o Pondes vai fazer. Totalmente. Não. Está em baixo. Já os ouviram. Lá está na minha culpa. É que é que darem um boost muito rápido dos Mad Visions. Um bom tiro aqui do... Um tiro do Ciro. Um tiro do Ciro. Já se potaram pelo menos um. E o gajo... Não perdoar. Sim... Leva novamente outro. Ele sabe que está ali outro. Pegou a bomba. Já passou. Vai fazer fake? Será? Falhar ali o tiro. Falhar o tiro. Vai fazer fake? Tem um pressão de saltar ali do S. Ah. Não sei. Estás jogado bem aqui do Sabe? O Sabe me parece um coelho. Agora aqui um bocado de malão como sim. O Sabe se tivesse ido um pouco mais... Se ele tivesse ido um pouco mais calmo, ele tinha tempo de ir para as escadas, afastar-se por completo o BS, estava na W, tinha spot superverde a bomba. Só que não, vi um segundo, acho que é muito difícil voltar para as escadas. Se ele tivesse ido rápido. 7-1, aqui para os... Mad Vision ainda. 8-1, aqui os Ekro a apertarem mais novamente no B. O Wizen aqui um bocado escondido, que eles spotam lá no Simon, tu... Prontos, já não sei, já era engraçado aqui, ainda mais. Já não tem tantos truques para se esconder ali. Uma coisa que o pessoal se vai evitar bastante, é usar esta caixa aqui no meio, que não precisa de qualquer ajuda para subir, nem para subir para as escadas, como não vai fazer ali a princípio. Pena. Exatamente. Há muito pessoal que vai usar este boost. Não é um boost... Isto já se utilizava no Source. Sim, exatamente. Só que no Source usavas ajuda de ir lá para cima, ali que não precisas. Não sei se era precisador, sinceramente. Tem razão, desculpa, no Source não precisavas. Mas também era... Dependia muito do Tick Rate, na altura. Se tivesse um Tick Rate específico... No instante, aqui usi Ekro muito bem. E agora muito mal. Pois, eu pensava que aqui ia... Bora, se parei. Siga para vir. Estavam 4 para 2. 4 para 2, para o mesmo poder avan. Foi tudo. Foi tudo. É complicado aqui para os Ekro neste momento. É engraçado... Pronto. Se este ciclo, eu sou a mesma equipa de Source. É engraçado sempre ver uma equipa de 1.6... É ganhar uma de Source. Muitos comentavam a dizer que os jogadores de Source é que... Iriam ter mais vantagem. Iriam ter mais vantagem, sim. Ah, por acaso... Para quem ainda não viu no site... Os grupos da Dreamac Valencia já foram lançados. Onde os Kik vão estar presentes. Os Kik irão apanhar entre as duas equipas espanholas que estavam... Entre as várias equipas espanholas que estavam no evento. Portanto, vão ter no grupo os VeryGames. Portanto, vai ser muito interessante ver... Ver Kik contra VeryGames neste fim de semana. Alguma streaming inglesa. Exato. Porque não há qualquer TGLTV ainda. Não é possível sequer ver os jogos sem ser através desse streaming, como vocês estão a ver. Portanto, vai ser interessante ver o jogo dos... Pelo menos dos Kik contra os VeryGames. A ver como é que eles estão neste momento. Sim. Aqui o Cyber... Matar um Dageno Longo. O Sib... O Cyber... Que está a fazer a treina não vai conseguir. E neste momento... A zona 9. Já andam numa de... Rushar ao máximo. Vamos rushar. Para isto rápido que amanhã tem um trabalho. Exatamente. Pondo sozinho para 4. A bomba está na Longo. O Eisen aqui no meio. O Sanderson nos ficou ao meio e ele está lá. O Pão nos leva a 1. O Pão nos leva a 2. O Pão nos leva a 2. O Pão nos leva a 2. Isto fica bastante a sor. Podia ter tirado aquilo no Eisen facilmente. Ele também já sabe que está a gente ali e portanto... A gente vai tentar aqui. Eu acho que ele vai arriscar. Sinceramente. Arriscar a matá-los. Não a pôr a bomba. Já faz bastante barulho. Se vai encorrar que você ainda não ouviu. Ainda não ouviu, exatamente. Pou a cair de usar a guarda para o ponto. O lugar que estava ali, eu basou completamente. O Pão nos leva a ser o segundo. Vou equipar mesmo agora. Não tem nada a fazer. Nas CS voltou ao crachar, muito obrigado a volta. A sério, é. Agradeço. Deve ter mudado aqui. 10 um, para os mais vizinhos. Peço desculpa pessoal mas... Mini e o gax a viverem bem. Bad password. Hummm... Não sabes qual é? Espera ai, espera ai. Já está, já estou entrando. Ok, crachei ele agora. Nice, nice. E se tu queres ter com certos comandos? Agora só abrir a steam para o set. Eu não estou a fazer nada, só estou a clicar no rato. Para me dar as câmeras, não estou a fazer mais nada. Portanto... Ora ai, voltei a crachar. Peloas, está bonito, está. Não sei o que é que se passa com o jogo neste momento. Tipo, WTF? Temos sorte de fazer eles. Têm sorte, não é? Eles continuam o servidor sempre. Sem problema. Não sei se é portar a specs, se não é... Pfff, sei lá. Uma coisa qualquer. Não tinha antes agora. Não tinha antes agora. Desculpa a dizer depois. Eu achei estranho. Cada vez que eu saia do jogo, ele dizia-me que... Não tinha crachado. Mas é qualquer. Portanto, estou a achar estranho isto estar a acontecer. Do que eu estou novamente. Espero que eu não caixasse outra vez. Portanto, estamos aí que eu... meteram mais uma onda. Não, estava até embora. Não, estava até as dois, exatamente. Estava 10, quando fui abaixo. E aqui os Marys também é um pouco maus a nível de dinheiro, portanto. Sim, se perderem esta ronda. Seguir vão aí, vão aí. Interessante. E é estranho, terem a ganhar 10-1, terem de fazer assim um actão forçado. Isto quer dizer que o jogo está a ser interessante, ao ponto de ser... 5 para 3 aqui. Não posso. 5 para 3 agora. 5 para 2, a jogaram muito bem, agora os IK. Começaram a comprar uma Adolio já, já niquetei. Aqui, colhar o tiro para o segundo tiro. Isto vai dar alto. Aqui, o gastãozinho para... 5? Aqui, mais uma pergunta para... Para o Z-Cru. Z-Cru. Provavelmente agora um Echo. Finalmente uma division. Vai ficar interessante isto. Para o Z-Cru. Por exemplo, este botão do raps que está... É possível matar quem esteja nessas casas. Para quem não sabe, este mapa é tipo papel. Ah, oi? Pois? Por culpa de... Ah, ele está a falar no U. Ah, ok. Tipo, oi? Estava a ver o que é que eu ou tu tínhamos a ver com o assunto, mas... Eles pagam um valor acrescentado. Vou nem deixar... Caçaste-te? Ya. Foda-se, meu. Abre-te uma administradora, ok? Pai, estamos aqui a Z para pôr um comando. Qual é? Met... Met Q Mode 0. Pfff. O que é que isto faz, meu? Não é necessário Q. É Met ou Net? Espera, eu já te passo. No jogo. Eu tenho um Met Q Mode... Menos 1. Como que é 0. É 0. É 0. Ei, mano, o que é isto? Espeço-me droppa os rps... Mas está fino isso? Está... Está a saber, venho. Vamos jogar por isto também. O que é que é? Acho que resolve o problema de não crachar mais. É negativo. É, aceita-se de tudo. Em instante mais uma ronda para o ZQ. Exatamente. Se pode lembrar a nossa... Olha, vamos começar a jogar a sério. É, vamos lá ganhar isto. Estão a começar a pôr rondas. Pelo menos... Deveriam pôr rondas, visto que das duas em mapa T. Não sei até que ponto é que os... os Mad Vision não... 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 Claro. É a próxima ronda. Ah... Que razão. Desculpa, não... Nem tinha reparado. O Gax foi na primeira frag já. Nem tinha reparado que era em última ronda. Claro. E... Bastava mal, T. Não sei. Não consegui ver o Gax logo ao inicio. Os jogadores dos Madrigin ficam bastante vida ainda, menos o Gax. O Fraley, o Tiro, o Johnny. Ele está sozinho agora para 4. Este ponto mostra um bocado a revelação deste jogo. É o Nikon score positivo, não a menos. Sai também. Assim eu vou matar... Ui! Dois! Sim senhora! Olha, 11 que pode até ir para os Madvision. Estes stops aqui é quase que eu cracho. Eu não crachei, eu estou bem. Sim, sim. É quando muda da site. Fica muito tempo parado e eu fico olhado. Eu acho que os Madrigin fazerem um rush de escadas. Já aqui a nossa área de Klobski. E já de vão pôr a bomba. Calou uns acontecidos aqui o Axe. O bomba foi plantado. O Johnny já as escadas. Olha aqui o Bones. E os Madrigin puxaram bastante longos. Olha só as duas escadas. Olha, olha, olha. Olha, olha. Só que o difícil vai ser muito difícil. Olha, olha. Só que o difícil vai ser muito difícil. Mas era um zone muito interessante por parte da Zegra mesmo. Muito bem jogado. Um 2 para... 2 para 4. 2 para 4. Mas aqui o Bones a provar é que a Glock não está afim tão má. Como nos outros jogos. Encontrei-se. A gente vai aqui tentar dar uns hitos. Heizen já estou só pegando. Eiffel já está pegando. Primeiro frag. Ele está pesado em Bones. Bombe foi planejado. Ah, não sei se eu já estou com o nome de patrista, não sei lá. Está a ser rápido agora este que vai chegar às portas de Madvision. 13-4 para as equipas do Psychic. Não, não sei. Alguém precisaria levar o ID de furado para dar a capa na porta. Alguém precisaria levar o ID de furado para dar a capa na porta. Já são todos bem. O que pode ser que eu. A questão é que os medos lhe foi tudo lá. Portanto... O que é verdade é que entrar sozinho no vento e me apanhado e me relógio a seguir? Não, vamos mais. Vamos a 5. O que é que temos que fazer? 14-4 Já compram. Agora vou pegar as M4s. Podem destacar completamente na equipa dos Ekru. Com o score de 46. Equipa dos Madvision. 3x MVP. Psychic, Cyber e Azen. Com... Contrações muito semelhantes. Que os Jhonny sozinho me ver. Bom. 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 Lá está, os Ekru não conseguem fazer a tal pressão que os M4s vão fazer contra eles. Que cacos no nido. Olha, aqui o pão de radar 2 ainda. Mas vai tipo ter que equipar aqui 4. Sim, mas não vou fazer nada. Ai, sai. Bora. Match point para os... Ronda decisiva. Decisiva? Nem é decisiva. Ah não, está certo. Match point para os Madvision. Clube-Sic aqui já morreu. Saiba além para A2. 2x4, 1x4, já se tá funcionando difícil, já sabe onde ele está alisando. Isso é o GG. Um tiro. Sai que me xinara o save. É o GG. 2x4 mais vision. E pronto, pessoal.